A mulher que ficou conhecida nos Estados Unidos por dar à luz oito gêmeos está tirando a roupa para sustentar os filhos. A música escolhida foi um dos maiores sucessos da cantora Rihanna. E no palco deste clube de striptease na Flórida, uma mulher desinibida, mas ainda inexperiente. Foi o primeiro trabalho de Nadia Suleman, mãe de 14 filhos. Uma americana, na época desempregada, que ficou conhecida depois de fazer uma fertilização in vitro e dar à luz oito bebês. Depois da fama instantânea, Nadia caiu no esquecimento aqui nos Estados Unidos. Desesperada, sem dinheiro para sustentar os 14 filhos e sob o risco de perder a guarda deles, ela anunciou publicamente que faria striptease para pagar as contas. 5 mil dólares por dois shows de 12 minutos cada. Ela também estrelou em um filme pornô e tentou sem sucesso a carreira de cantora. Assim, Nadia vai levando a vida até a próxima aparição pública, que com certeza causará polêmica. M, M M, M Obrigado.